Ingrediente indispensável na alimentação do brasileiro, ele pode ser preto, verde, mulato e uma infinidade de espécies. O feijão é um grão rico em nutrientes, como ferro, cálcio, vitaminas do complexo B, sendo importante aliado ao combate do diabetes e doenças cardiovasculares. Além de ser fonte de carboidratos e fibras, substâncias fornecedoras de energia na dieta humana. Foi em busca de encontrar uma alternativa à variedade brasileira, que os pesquisadores do NUPLAN, Núcleo de Plantas Aromáticas Medicinais, da Universidade Federal do Piauí, descobriram os potenciais agrícolas e nutricionais na espécie Canavalia em Cifolia. O primeiro contato do professor Francisco Leal com a espécie de feijão aconteceu em uma viagem ao interior do Piauí. A ideia surgiu quando eu estive em Picos, no adversário de um parente, no sítio, em que a gente conversando sobre as fruteiras, as produções locais, e o caseiro dele me disse que tinha um material interessante que ele trouxe de Salvador, Bahia. Eu fui até o local e vi e achei interessante realmente e trouxe o material aqui para a UF. É possível observar na planta, a parte morfológica dele, que você vê vários estádios de desenvolvimento. A planta com vagem seca, a planta com vagem madura, a planta com vagem nova e também florando e ainda emitindo ramas novas. Então, realmente caracteriza uma planta semiperena. Então, o agricultor pode dar o luxo de colher por vários tempos e utilizar da forma como ele queira. A alta produtividade de até 7 mil quilos por hectare, em comparação com o feijão comum, faz éolos vulgares, chamou a atenção do professor Paulo Roberto Lima, que decidiu encaminhar amostras do grão à Embrapa. Na universidade vi esse feijão plantado no colégio agrícola e achei muito interessante, porque vi uma vagem grande, vi de certa forma a sanidade e também o ciclo muito longo, porque geralmente o feijão é um ciclo mais curto. E, conversando com o professor Leal, ele me informou que tinha trazido esse feijão do Ceará, que tinha cedido a alguns alunos, e que no colégio agrícola, eu disse, pois é, foi lá que eu vi mesmo no colégio agrícola. E, quando eu chego aqui no NUPLAN, ele também estava plantado. E a gente começou a conversar, tal e coisa, eu disse, rapaz, isso aí será comestível? Aí eu fui fazer uma revisão bibliográfica, fui ver que em outros países da Índia, países asiáticos, eles são consumidos. A espécie que recebeu o nome de feijão mata-fome não só desperta o interesse de pesquisadores pelo ciclo de produtividade semiperene, mas principalmente pela possibilidade de atender comunidades castigadas pela seca. O feijão também pode enriquecer a nutrição animal, em especial a criação caprina. O incremento proteico, que se baseia em misturar os grãos e vagem à ração comum, forneceria mais energia ao animal. Outra opção ao uso do mata-fome se trata da adubação verde. A espécie pertence ao gênero de leguminosas cannavalha, que assim como outras 75 espécies, o seu cultivo aumenta a taxa de nitrogênio no solo. A presença do minério proporciona o aumento da produção de biomassa vegetal. Após concluída a etapa do estudo de observação, o professor Francisco pretende uma parceria com o NUEPA UFPE, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Processamento de Alimentos. Então, esse processo está sendo avaliado, nós vamos desenvolver um trabalho com o NUEPA, para a gente tentar chegar aos pratos mais adequados e à forma de preparo, que depois o NUEPA vai se pronunciar. Bom, então, para o pequeno produtor, nós estamos vendo que é uma alternativa muito boa, porque ele é altamente produtivo. Ele pode chegar entre 5 e 7 tuneladas por hectare, o que isso no feijão convencional, a produtividade varia de 900 a 1.000 kg. É uma tunelada. A pesquisa visa posteriormente desenvolver conservas da vagem, além de cruzamento genético com o feijão fava.